Eu não acredito, não acredito nesse meu filho, ele acha que ele tem uma empregada, ele não tem uma mãe, ele tem uma empregada pra fazer tudo pra ele, ó, olha só, ó, toalha, jogada no chão, ó, ó que, chinelo virado, ele quer que eu morra, meu filho, que saiu das minhas entranhas, quer que eu morra, meu Deus, chinelo no chão, enfim, e virado ainda, meu Deus do céu, pessoal, as mães da atualidade são escravas, não são mães, as mães do céu, isso que, oxe, duas minhoquinhas fazem ginástica, que barulho é esse? 3 minhoquinhas fazem ginástica, 4 minhoquinhas fazem ginástica, 5 minhoquinhas fazem ginástica, só faltava essa, só faltava essa, devia tá estudando, devia tá lendo a bíblia, agora tá lá no banheiro brincando com a minhoquinha dele, 3 minhoquinhas, 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 3 minhoquinhas Eu acho que eu que tenho que pegar isso.